Olá, 9 milhões de brasileiros não conseguiram pagar as dívidas nos três primeiros meses do ano. Para muita gente falta orientação e conhecimento financeiro. E você, tem controle sobre o dinheiro que recebe? Sabe fazer esse planejamento? No NBR Entrevista vamos conversar com Elvira Cruvinel, chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central. Olá, Elvira, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, Carla. Bom, Elvira, o Brasil está com uma condição financeira, uma condição econômica melhor e o brasileiro com aumento da renda tem mais acesso a bens e serviços. Na prática, a gente sabe administrar as próprias finanças? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque na prática as coisas são mais difíceis que na teoria. Então, não só o brasileiro, mas as pessoas de forma geral, elas têm uma dificuldade em administrar suas próprias finanças. Isso independe da condição financeira da pessoa, se ela ganha muito ou se ela ganha pouco. É difícil hoje em dia para as pessoas administrar suas próprias finanças. Quais são os erros mais comuns? É muito comum as pessoas, por exemplo, comprarem por impulso. Acho que essa é a grande questão que as leva a se endividar ou a comprar um bem que não necessita. As pessoas, muitas vezes, elas não têm o controle das suas receitas e, principalmente, das suas despesas. E isso leva a um desequilíbrio financeiro. Ela não planeja. Planejamento é a palavra-chave para a questão da educação financeira. E quem gasta mais, o homem ou a mulher? É, tradicionalmente, se diz que a mulher gasta mais que o homem, né? Mas não é sempre verdade. Existem tipos de pessoas, tanto independente do gênero, mulher ou homem, existem pessoas mais compulsivas e que compram mais, né? Compram sem pensar, sem planejar. Então, é um exercício para todas, tanto para homem quanto para mulher, aprender a se planejar, aprender a utilizar instrumentos, ferramentas que a orientem e que ajudem, capacitem a organizar as suas finanças pessoais. Mãe, quando a gente fala em poupar, por exemplo, para um caso de emergência, né? Os brasileiros têm essa consciência? O brasileiro poupa menos do que gostaria. Muitas pesquisas mostram que, embora exista um desejo de poupar, o nível de poupança das pessoas, o dinheiro que ela guarda, é menor do que alguns países, em pesquisas que comparam os países. Então, existe sim uma necessidade no país de se estimular a poupança, de criar um hábito de poupança para que as pessoas tenham uma reserva. A poupança é importante para você planejar uma compra de médio, de longo prazo, uma compra de um bem de valor maior. Para um caso de um imprevisto, você pode ter uma doença na família, pode ter uma dificuldade de trabalhar, de conseguir emprego. Então, você tem que sempre ter uma poupança. E isso é hábito, né? Você, desde a mais tenra idade, começar a poupar para uma compra ou para evitar algum acidente de percurso na sua vida, que estraga o seu planejamento. Uma outra coisa que eu observo é que o brasileiro não dá muito valor à moeda, né? A gente recebe as moedas, guarda na bolsa, guarda em casa, não circula as moedas, né? Isso não é bom, né? Não, não é bom, né? Porque já diz o ditado que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Existe hoje um incentivo que as crianças exatamente poupem. Obviamente que a gente não deseja que elas guardem as moedas e elas não circulem. O Banco Central tem uma preocupação com o tesouramento da moeda. As moedas precisam circular, porque a moeda é dinheiro e custa dinheiro. Então, mas as pessoas têm que valorizar cada centavo. Dez centavos, vinte e cinco, um real. Você, juntando esse dinheiro, você pode sim poupar e utilizá-los para o seu dia a dia. Tem que valorizar a moeda, sim. Elvira, quais são as orientações assim para a gente conseguir equilibrar o orçamento, enfim, administrar as finanças? É difícil? É, você precisa anotar as suas despesas, você precisa controlar, saber onde está indo o seu dinheiro, né? Então, um orçamento básico, uma planilha básica para você saber quais são suas entradas, quais são suas saídas. Por vezes, as receitas, quando você não tem um emprego fixo ou quando você não recebe regularmente, é mais difícil. Mas é um exercício, mesmo para aquelas pessoas que são autônomas, que têm uma renda diária ou semanal, elas têm que fazer esse exercício para que controle realmente as entradas, as receitas com as despesas. Isso é um exercício que tem que ser feito, exige paciência, exige disciplina. Disciplina é uma palavra muito importante na educação financeira. Como a gente falou em crianças anteriormente, poupando moedinhas, no caso da educação financeira, ela deve começar cedo? Sim, quanto antes, melhor, né? Na primeira infância, 5 anos, 6 anos, você já pode passar para a criança ensinamentos, né? Seja por meio da mesada, que você tem que mostrar qual que é o objetivo da mesada, dar orientações sobre isso, o que você pode usar, o que você tem que guardar, para qual objetivo. A criança tem que ter objetivos de curto prazo, a criança não consegue ver no longo prazo. Mas as crianças já devem ser inseridas nesse contexto. E em casa, acho que o melhor aprendizado para as crianças é o exemplo dos pais. No caso das escolas, né? Como é que elas devem contribuir aí com essa educação financeira? Exatamente. Hoje, a gente vê um movimento nas escolas, né? De educação, educação em casa, educação na escola, devem ser complementares, né? Não adianta a educação na escola se não tiver o exemplo em casa. Mas as escolas, sim, devem investir nisso, porque é fundamental que as crianças passem a discutir a questão financeira. Façam parte dessa discussão na família, para que elas aprendam a importância de gastar com cuidado, de economizar. Então, tanto a escola quanto a família, elas devem juntas formar esse cidadão que vai levar esses conhecimentos para os seus irmãos, para a sua comunidade. E vai ser uma geração melhor em termos de educação financeira do que a geração atual. Então, a criança também pode ajudar a mudar o comportamento dos pais, por exemplo? Sim, claro. O comportamento das crianças e dos jovens influencia muito o comportamento dos pais. Os jovens podem levar ensinamentos para dentro de casa e mudar toda a rotina. A partir do aprendizado da criança ou das dúvidas das crianças, os pais podem modificar, sim, a sua forma de gastar e de economizar. Bom, o Brasil tem uma política pública voltada para essa área, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Eu gostaria que você explicasse como é que funciona. Sim, a Estratégia Nacional foi criada em 2010 por meio de um decreto. Para tanto, foi criado um Comitê Nacional de Educação Financeira, que é composto por 12 instituições, 8 do governo e 4 da iniciativa privada. O Banco Central é uma dessas 8 instituições que fazem parte do CONEF, Comitê Nacional de Educação Financeira, e é também a Secretaria Executiva da Estratégia, né? E quais são as principais iniciativas, enfim, como é que vocês atuam? Sim, o desafio da ENEF, Estratégia Nacional, é muito grande, é levar a educação para toda a população brasileira. Mas temos alguns projetos prioritários. Então, a gente começou com o projeto de educação financeira nas escolas. Então, o projeto no ensino médio já foi testado, já foi avaliado pelo Banco Mundial em quase mil escolas, e hoje está sendo implementado, depois de um teste que verificou-se que o material realmente produz modificações, produz mudança de comportamento, ele está sendo implementado. Inicialmente, em 2014, em seis estados, em 2015, será implementado nos demais estados. E qual é o retorno dos alunos, enfim, dos professores, as pessoas que estão participando aí desse processo? Sim, na avaliação efetuada nesse projeto piloto, a mudança de comportamento ficou bastante clara, né? Que os jovens, foi feito para meninos de 14 a 17 anos, eles passam a pensar mais na compra que vão fazer, a ponderar mais e ficar mais cuidadosos com o dinheiro e levar esse conhecimento também para a sua família. E a gente pode esperar que isso vai chegar ao Brasil inteiro? Essa é a meta de vocês? Sim, essa é a meta da Estratégia Nacional e para isso a gente está trabalhando, estamos trilhando esse caminho. O país é muito grande, é muita gente para a gente trabalhar a questão da educação. São culturas diferentes também, né? Culturas diferentes, é preciso fazer adaptação, dependendo do público, dependendo da região do país, mas já começamos, a boa notícia é que nós já começamos esse trabalho e a Semana Nacional de Educação Financeira tem esse objetivo, de divulgar o tema educação financeira. Nós queremos, nós desejamos que toda a sociedade trabalhe esse tema, discuta esse tema, porque você disseminando, você leva o tema para dentro das casas, das escolas e sensibiliza para a mudança. Bom, vamos falar um pouquinho mais então da Semana Nacional de Educação Financeira, como é que foram as atividades, enfim, que balanço que pode ser feito? Sim, foram mais de 200 atividades em todo o país. O Banco Central realizou, juntamente com seus parceiros, mais de 50 atividades, não só em Brasília, mas também nas nove regionais, nove capitais que o Banco Central tem representações. Foram temas como cidadania financeira, que é um programa do Banco Central, gestão de finanças pessoais, seguros, previdência, tesouro direto. Então, uma infinidade de assuntos, são muitos os assuntos que interessam quando você fala de dinheiro, que levam as pessoas, que levaram um grande público aos eventos, não só do Banco Central, mas das outras instituições do Conef e os parceiros também convidados. Bom, fala um pouquinho mais desse projeto Cidadania Financeira, como é que ele funciona? Sim, o projeto Cidadania Financeira é um projeto do Banco Central, que entende que a educação financeira, a proteção ao consumidor e a inclusão financeira da população são elementos que é base para a cidadania e são importantes não só para a cidadania, mas também para a eficiência do sistema financeiro nacional e para a estabilidade econômica, que é a missão do Banco Central, assegurar a estabilidade econômica do país. Então, esse programa foi desenvolvido pelo Banco Central para que a gente possa levar informações para o cidadão de como melhor se relacionar com as instituições financeiras. Hoje, a gente tem um grande número de pessoas e cada dia mais que estão incluídas financeiramente, que têm uma conta em banco, que têm um relacionamento bancário. Mas isso só não basta, né? Tem que saber administrar, tem que saber usar o dinheiro, né? Tem que saber usar o dinheiro e tem que saber se relacionar também com as instituições. Haverá outras edições dessa Semana Nacional da Educação Financeira? Sim, pelo sucesso dessa semana, a gente espera que a gente tenha outras edições desse evento e cada vez mais forte e mais abrangente no nosso país. Bom, você como especialista da área, né? Um país que tem uma população organizada, que sabe planejar, que sabe administrar as finanças, né? Sabe utilizar bem o dinheiro. Ela tem mais vantagens em relação a outros países que não agem dessa forma? Sim, a vantagem do micro você leva para o macro, né? Na verdade, a vantagem das pessoas serem mais educadas financeiras, as pessoas decidem melhor. Decidindo melhor, isso é um elemento muito importante para a eficiência do sistema financeiro, para a estabilidade da economia no país. Então, a gente entende, sim, que a gente é empoderando as pessoas, a gente fortalecendo o conhecimento, a formação, a orientação financeira, a gente vai ter uma economia melhor e, portanto, uma qualidade de vida melhor para toda a população. Esse é o objetivo, uma inclusão financeira adequada para a população que leve, então, benefícios, qualidade de vida para as pessoas. E qual a expectativa para que isso se implemente de forma plena aqui no Brasil? A gente está no caminho certo? Sim, acredito que a gente esteja no caminho certo. A estratégia nacional está consolidada. Cada instituição integrante também desenvolve um programa setorial. Hoje, são muitas iniciativas privadas. A gente já fez um mapeamento dessas iniciativas no país. Cada dia mais cresce o número de iniciativas. Então, a gente entende que, sim, o país está no caminho certo e cada dia mais a gente vai ouvir falar de educação financeira e as pessoas vão saber lidar melhor com o seu dinheiro e tendo ainda, por isso, um resultado melhor na sua vida, nos seus empreendimentos. Tá certo, Elvira. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Carla. Bem, outras informações na página do Banco Central. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.